O motorista de uma carreta, ele ficou ferido depois de um acidente na Serra de Francisco Sá, no norte de Minas. Após a batida, o veículo pegou fogo. O homem estava sozinho na carreta. Foi socorrido por policiais militares que passavam pela rodovia. O nome dele não foi informado. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse trecho na BR-251 é considerado um dos mais perigosos da serra. Vamos ver, balança aí. Em pouco tempo, o fogo consumiu a carreta que ficou destruída. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após a carreta bater em uma placa de sinalização na BR-251, na Serra de Francisco Sá. Após se chocar contra a placa, a carreta ainda bateu em um barranco. Rapidamente, o fogo se alastrou para a carroceria. Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, o veículo já havia sido consumido pelo fogo. A carreta transportava peças automotivas e materiais de construção. Os bombeiros informaram ainda que no trabalho de combate às chamas foram utilizados cerca de mil litros de água. O motorista da carreta foi socorrido por policiais militares que passavam pela rodovia. O nome dele não foi informado. O homem foi levado para um hospital de Francisco Sá e a unidade de saúde não divulgou o estado de saúde do paciente. Esse acidente foi a cerca de 10 quilômetros de distância da batida entre uma cegonheira e um ônibus de turismo no último sábado. Na ocasião, os dois motoristas dos dois veículos morreram na hora. Seis passageiros do ônibus também ficaram feridos. Segundo a polícia, a Serra de Francisco Sá é considerada um dos pontos mais perigosos da BR-251. Por ser um trecho muito perigoso, requer muita atenção e cuidado dos motoristas. Valdivan Veloso para o Balanço Geral. Valdivan Veloso para o Balanço Geral.